Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Meus jovens, queridos, padawans, molequinhos violentos aí dos jogos violentos. Como é que vocês estão? Mano, segundo vídeo do dia, hein? Nossa, quem diria? Caraca, mano. Parece um like, hein? Parece um like esse vídeo aqui. Principalmente porque esse vídeo vai ser muito louco. A gente vai conversar umas paradas massas aqui. Mas antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E dá like no vídeo, beleza? É nóis. Então é isso. Vamos começar. Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as principais mudanças do Modern Affair. Do COD desse ano. Cara, esse COD, ele tá inovando em tanta coisa. Mano, tem tanta coisa diferente. Tem mecânica diferente. Tem customização diferente. Tem coisas infinitas. Então, assim, a gente vai começar falando sobre as mudanças positivas. Depois a gente fala sobre as mudanças negativas. E a gente conversa sobre. Vocês vão me falando o que vocês acham disso, beleza? Então, vamos lá. A grande mudança positiva que tem nesse jogo é a Ending nova. Cara, essa nova Ending parece que tá muito melhor. Pra quem não manja o que é Ending. Ending é tipo assim... Eu vou tentar explicar pra leigos. É como se fosse a forma que os caras codificam o jogo. Alguns jogos usam umas Endings. Outros jogos usam outras. O Battlefield, por exemplo. Ele usa a Frostbite. É o nome da Ending deles. Que tem aquelas destruição. Prédio cai. Não sei o que. Explode parede. Aquilo é por causa da Ending que eles estão usando. No caso, o COD, como sempre usou outra Ending. Ele não tinha como fazer destruição. Porque a Ending não permitia isso. Entendeu? E cara, a gente sempre teve a mesma Ending. Desde o início. Desde o início. A mesma coisa. Era uma das grandes críticas da galera. Porque a impressão que dava era que o jogo era Ctrl-C, Ctrl-V. Os caras copiam o negócio aqui. Muda algumas coisas. E pronto. Tá lá um jogo novo lançado. Justamente por causa desse lance da Ending. Porque fica muito parecido um jogo com o outro. Porque você tá usando a mesma Ending, né? Óbvio. Mas... E aí o que acontece? Esse ano eles mudaram a Ending. E isso traz uma série de mudanças junto, certo? Uma das principais mudanças. Os gráficos. Cara, os gráficos estão incríveis. Os gráficos do jogo estão lindos, maravilhosos. Qualquer um que joga COD consegue perceber isso, saca? Não tem nem comparação com nenhum outro COD. Outra mudança. O áudio. Essa Ending também possibilitou um áudio bem melhor. Então assim, o áudio do jogo tá incrível, cara. Tá muito realista. Você escuta o canhãozão assim mesmo, batendo. É uma outra mudança extremamente positiva. Extremamente bem feita. E aí tem algumas outras pequenas mudanças. Por exemplo, as gameplays tem algumas mudanças, certo? Como a Ending é diferente. As animações são diferentes. Eu reparei que tem mais animação pra todas as coisas. Quando você tá virando, tem animação. Tudo que você vai fazer tem animação. Os que os tricks tem animação. Não sei quem de vocês viu um Predator Missile que vem caindo assim. Quando você vai chegar no mapa, tem animação. Que o cara desce de helicóptero. Chega de carro mesmo. Ele tá na garupinha do carro. O helicóptero só vem voando assim, rapidão. E já desce de uma vez. Então assim, as animações estão lindas, velho. A gente nunca teve... Pelo menos, eu nunca vi um COD com tanta atenção nos detalhes. Nesse quesito de animações, entendeu? Eu imagino que esse vai ser o COD que vai ter mais animações. E cara, isso é muito bom. Eu acho isso incrível. O jogo fica diferente. Dá um ar mais realista pro jogo. Tipo, você não tá... Você não clica na partida. E aí você aparece parado no mapa com 3, 2, 1. Não é isso. Ele mostra você chegando. Então assim, eu achei isso aqui incrível. Ainda falando sobre animações. A gente tem uma outra mudança também que a gente nunca teve no COD. Que são as finalizações. Eu não cheguei a ver ninguém usando finalização. Mas eu vi várias pessoas falando que tem. Que cara, é estilo que tem no BF. Que você chega por trás do inimigo. E você aperta um botão. E aí ele faz uma animação que ele mata o inimigo, saca? E parece que vão ter várias animações diferentes. Ou seja, certeza que vai ter a venda. Umas animações bem loucas disso aqui. Mas eu tenho certeza que vão ter vários jeitos de você matar o inimigo por trás. Entendeu? Eu acho isso muito da hora, mano. Eu tô impressionado com os detalhes. Isso é um detalhe que normalmente você não dá muito valor, saca? Você não pensa. Ah, que legal. Vou fazer uma animaçãozinha aqui. Mas cara, faz muita diferença. Faz muita diferença. Outra grande mudança que vai ter é o sistema de customização. Eu vou soltar um vídeo específico sobre isso. Explicando pra vocês. Mas cara, as armas. Elas vão ter de 30 a 60 attachments. E tipo assim. Você tem customização infinita. Pra você fazer nas armas. São muitas possibilidades. Todo tipo de attachments. Você pode pôr no máximo 5 attachments. Então assim. Tem muita coisa que dá pra você customizar. Tem realmente muita coisa que dá pra você customizar. E eu acho isso muito bom. Porque você acaba tendo o seu próprio loadout. Saca? A sua própria classe que você mesmo cria do jeito que você gosta. Então assim. Essa parte eu achei incrível. Eu acho que vai funcionar muito bem. Por mim isso continua sendo assim daqui pra frente. Não sei se vai ser. Mas eu gostaria que fosse. Então vamos continuar falando sobre as maiores mudanças. Uma outra grande mudança que alguns vão achar positiva. Outros vão achar negativo. É o lance dos killstreaks. Eu particularmente acho positivo. Eu prefiro sim você ter os killstreaks. Como assim killstreak? Sempre teve killstreak. É porque é o seguinte. No COD tem uma diferença. Tem killstreak e tem scorestreak. O killstreak você ganha quando você mata. O scorestreak você ganha com ponto. Ou seja. Se você estiver jogando um domination. E você capturar a bandeira. Você vai ganhar ponto. Pra ganhar aquele helicóptero e tudo mais. Aí o que acontece. Eu particularmente gosto disso. Mas a galera dos modos de objetivo não gosta muito. Por quê? As pessoas não pegam bandeira cara. Ninguém tá nem aí. O povo entra no domination. E vai pegar kill. Entendeu? Vamos ver como que vai jogar isso. Porque já tem um tempo que a gente não joga dessa forma. Mas cara. Antigamente era assim. E os jogos eram bons. Então. Eu não acho que isso vai atrapalhar muito não. E ainda falando sobre killstreaks. Cara. Uma das maiores mudanças que a gente teve. Foram os veículos. Eu não sei quem de vocês viram. Mas dá pra ver em vários lugares. Inclusive no trailer. Cara. Vai ter veículo. Vai ter como você entrar. Dentro dos tanques. E é um killstreak. Você chama o tanquezinho lá. Ele cai. Você entra dentro dele. E sai destruindo. Então assim. A gente nunca teve isso em COD. Um tanque que você consegue controlar ele. E aí dependendo do mapa. Vão ser streaks diferentes. Porque tem um streak que é um tanque menorzinho. E tem um streak que é um tanque maior. Pelo que eu entendi foi isso. E aí se você tiver num mapa bem pequeno. Não tem como você usar o tanque maior. E aí ele automaticamente seleciona pra você o tanque pequeno. Então assim. Cara. Eu quero ver como que isso vai funcionar. Se vai encher o saco ou não. Eu particularmente não sei. Como que vai funcionar no multiplayer normal. Mas na beta a gente vai descobrir. Uma outra mudança extremamente positiva. Pelo menos na minha opinião. São os modos novos. Cara. Tem vários modos novos. Tem um modo 10v10. Tem um modo 20v20. E já foi confirmado um modo 50v50. E cara. A gente nunca teve tanto player no COD. O COD o máximo que tinha era o Ground War. Que era 9 contra 9. E era muito frenético. Era muito bom. Eu sempre gostei bastante de Ground War. A galera sempre gostou muito. Todo mundo sempre falou pra voltar a Ground War. Voltar a Ground War. E os caras levaram a sério. Estão fazendo uma ultra mega guerra. Que vai ser insano o negócio. Saca. Eu acho isso incrível. Eu acho que o COD não precisa ficar preso nesse lance de ser um jogo arcade de mapa pequeno. Não tem porque você pegar uma mecânica tão boa que nem essa do COD. E fechar num esquema assim. Há mais de 10 anos. Saca. Pode ter os mapas pequenos sim. Mas vamos inovar. Vamos fazer um negócio diferente. E é justamente o que eles estão fazendo. Eu tô achando isso uma mudança muito positiva. Eu acho que vai ser muito divertido jogar esses outros modos. Não sei se eles vão ser frenéticos. Se eles vão ser mais demorados. A gente vai ter que jogar na beta pra ver. Acredito que o modo 50 vs 50 deve ser bastante frenético. Porque nesses modos você continua tendo kill streak. Então tipo assim. Mano. Você chama um helicóptero. O helicóptero começa a destruir todo mundo. E tipo. Imagina o time inteiro chamando helicóptero. Saca. Vai ser muito louco esses modos com muita gente. Outra mudança extremamente positiva que eu acho. É esse lance da visão noturna. Eles adicionaram uma mecânica nova no jogo. Alguns mapas eles são noturnos. Eles tem a versão noturna e a versão de dia. E na versão noturna você não enxerga nada. Você não enxerga esses... Você não enxerga nada, velho. Você não enxerga um palmo na sua frente. E aí você tem que usar os óculos de visão noturna. Então assim. Querendo ou não. Dá uma diferenciada boa na gameplay. Porque você muda muita coisa. O estilo de jogo é diferente. Então eu gostei bastante disso. Eu não acho que isso seria positivo se começasse a cair só esses mapas noturnos. Se começar a cair muito mapa noturno. Eu não acho que vai ser legal não. Mas assim. Se a rotação for um pouco menos nos mapas noturnos. Eu acho que vai ser bem da hora. Bem positivo. Uma mudança um tanto quanto diferente. Que eu não esperava. Eu nunca nem pensei nisso. É o lance das portas, velho. Eles colocaram portas no jogo. Tipo. COD nunca teve porta. Você nunca abriu porta e fechou porta no COD. Então cara. Isso vai dar uma gama nova. De plays. Que vai dar pra você fazer. Você vai poder chegar. O cara tá te perseguindo. Você simplesmente fecha a porta. Saca. Você passa o correndo e fecha a porta. E ele não vai conseguir atirar em você. Então assim. Essa mecânica de portas. Eu acho que vai ser muito da hora. A galera que tá achando que vai dar muito camper. Não vai dar. Eu vou explicar pra vocês as mecânicas que tem relacionado a porta. Que eu ouvi os caras falando. Primeiro. Você consegue passar correndo pela porta. Você não precisa apertar um botão. Se você tiver dando sprint. Ele já vai abrindo soco a porta. Segunda mecânica. É você abrir a porta de fininho. E tacar uma stun. Eu imagino que se você chegar. Tipo. Agachado. Eu não sei. Deve ter algum jeito de você fazer isso. Algum botão. Não sei qual que é. Mas ele abre a porta de fininho. E tá com uma stun lá dentro. Isso vai ser muito bom. Pra você matar os camper dentro das casinhas. Você já ó. De fininho. Pup. Taca a stun. Já chega. E já senta na bala. Então eu gostei bastante dessa mecânica. Outra mecânica é a seguinte. As granadas explodem as portas. Os explosivos. Eles explodem as portas. Beleza? E tem uma última. Que é o seguinte. As stuns. Elas abrem as portas. Se você tacar uma stun na porta. Ela vai abrir. E aí dá pra você fazer umas plays insanas. Eles deram um exemplo. De você sair correndo no spawn. Tacar uma stun pra cima. No caso você tem que decorar o lugar exato. Que você vai jogar. Daí. Essa stun. Abre uma porta. E você de sniper. Já mira naquela porta. E já mata alguém. Com o primeiro tiro da partida. Entendeu? Eu vou até testar. Pra ver se isso realmente funciona. Mas se eles falaram isso. Eles já devem ter testado em alguns mapas. Então eu acho que isso vai ser bem da hora de aprender a fazer. E eu acho que vai ser uma mecânica muito positiva. Porque ela vai dar um ar diferente pro jogo. Coisa que a gente não via há muito tempo. Mas então essas são as mudanças positivas. Se você tem mais alguma mudança positiva. Fala aí pra mim nos comentários. Que eu provavelmente. Devo ter esquecido de alguma coisa. Mas vamos falar então sobre as mudanças negativas agora. Certo? Pelo menos na minha opinião. Algumas coisas aqui vocês podem achar que não tem nada a ver. Mas eu particularmente não gostei dessas coisas. Certo? Primeira coisa que eu acho que pode ser negativa. É o lance de você encostar na parede. Eu não sei quem de vocês chegou a ver isso. Mas tem uma mecânica nova que você encosta na parede. Nas esquinas. Em tudo que é lugar. E o seu soldado ele fica parado. Só que você fica com uma precisão bem maior. Por que que eu não gosto disso? Eu acho que isso é incentivo pra camper. Isso daqui vai depender muito do jeito que a galera for usar. Porque mano. Se for pra aumentar o número de campers. Eu não acho que vai ser legal. Outra mudança que eu achei extremamente desnecessária. E negativa. É o delay pra spawnar. Todos os modos tem delay pra você spawnar no jogo. Tem um delayzinho de leve. Eu não gosto disso aqui. Eu acho que quando você mostra. Você tem que apertar quadrado. Já spawnar direto no lugar. Esse lance de delay eu não curto. Não acho que tem que ter. E eu realmente espero que eles tirem isso na versão final. Não acho que tem que deixar isso dessa forma não. Uma outra mudança que eu não tenho certeza se vai ser negativa ou não. Vai depender da galera jogando. É na verdade uma série de coisas. Porque assim. Esse jogo ele parece estar bem mais tático. Isso aqui é uma mudança. O COD nunca foi muito tático. E tipo assim. Com o jogo mais tático. Com os mapas maiores. Com algumas dessas mecânicas. De grudar nas coisas. Eu tenho medo de dar muito camper no jogo. Então tipo assim. As vezes a galera. Por ser um mapa gigante. O cara fica lá de boas. Esperando você aparecer. E tipo você não consegue achar ninguém. Então assim. A gente vai ter que ver como que vai funcionar. Esses modos novos. Com esses mapas gigantes. Para ver se vai continuar sendo frenético. Igual sempre foi o COD. Ou se o jogo vai ficar completamente parado. Eu não curto jogo parado. Eu gosto de ação o tempo todo. E é um dos motivos que faz eu gostar bastante do COD. Então eu realmente espero. Que eles pensem nisso. Que eles foquem nisso. Em fazer um jogo mais frenético possível. Mas realmente não tem como a gente saber por enquanto. Só quando sair a beta. E por último. Eu queria falar. A última mudança aqui. Que ao meu ver. É negativa. Mas a gente também não tem certeza ainda. É o lance do mini mapa. Esse COD não vai ter mini mapa. Então assim. Algumas pessoas falaram que não faz diferença. Outras pessoas falaram que faz diferença. Eu acho que principalmente. A maior diferença que isso pode fazer. Vai depender dos passos do inimigo. Porque eu vi algumas pessoas reclamando. Que não está dando para ouvir muito bem. Os passos dos inimigos. E tipo assim. Se esse for o caso realmente. Eu acho que não vai dar certo. Essa mudança do mini mapa. Porque você tem que pelo menos. Ter um som muito bom. Para compensar a falta do mini mapa. Então assim. Vamos ver a versão final. Como é que vai ser. Eu não consigo falar para vocês. Se eu vou gostar ou não. Só depois que eu jogar. Mas por enquanto. Eu vou deixar no lado negativo. Porque eu acho que é uma mudança. Que ela não favorece ninguém. Tipo. É simplesmente uma mudança. Se eles deixassem o mini mapa ativo. Não ia ter ninguém achando ruim. Entendeu? Porque sempre foi assim. E ninguém nunca reclamou de mini mapa. Mas vamos ver como é que vai jogar na versão final. Essas são as principais mudanças. Na minha opinião. Comenta para mim. Se eu esqueci de alguma. Às vezes tem algumas coisas mais específicas. Que eu deixei de fora. Comenta para mim. Se vocês estão gostando do jogo. O que vocês estão achando. E é isso aí mano. Valeu. Falou. E fui. E foi.